A CIDADE NO BRASIL 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 A RUN Eu vou falar que eu saiba que eu saiba que sim bani, mas agora eu saiba que não faz o problema. Mas agora eu saiba que 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 estou no celular ou não. Quando eu estou aqui para mim o dinheiro para mim, vou me perguntar para mim, do 5 a lei sa-l'm na casa. 50 a lei? Da, dar, 50 a lei. Pai, da, não v-am avis, como o aconteceu. Não, mas, o que você vai bater... Não. Como é que você pode bater a sua pânca? Aaa, não, não há. Eu não sei por extradores, nem por mim. Eu o que o bani a duc ala, porque o bani era por can. Não, não. Mas não sei se lembra quando você vai com ele, você vai dizer que não é o bani que ele... Você vai ver com o bani. E aí, você vai ver com ele. E aí, você vai ver com o bani. E aí, você vai ver com ele. E aí, você vai ver com ele. E aí, você vai ver com ele. E aí, não vai ver com ele. E a não lua tudo. Entende? Acum não mais, porque o carro está. Eu já estou aqui. É fácil. Cora eu não sei porque não estou fazendo. Ele já está um tempo. É fazia. Não é assim. Eu não vai precisar ler que vocês estão. Eu não entendi, Só não vou tentar melhorar. Isso vale é assim. Obrigado por assistir.